Salve, salve galera! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu tô muito feliz, um dia muito importante pra mim. Hoje eu estou aqui na Pneu Store, a nova patrocinadora da equipe. É isso mesmo, pessoal. Eu vou ter pneus à vontade. Mais ou menos isso. Fechei um patrocínio com a Pneu Store, maior loja virtual de pneus do Brasil, pessoal. E eles vão fornecer pneus para a equipe. Ou seja, eu não vou mais precisar miguelar pneus. Eu não vou precisar mais economizar agora. Vai ter vídeo de Drift à vontade. Vocês têm noção do quão importante é isso, pessoal? O pneu no Drift com certeza é o maior custo que os pilotos têm. É muito caro. A gente chega a gastar 10, 20 pneus, dependendo do dia, se tá muito quente ou não. Mas, galera, é muito pneu. E vocês sabem que pneu é caro. E essa parceria veio em excelente hora. Afinal, o canal tá crescendo, eu tô criando mais conteúdo. E eu preciso de muito pneu. Eu vou ser sincero pra vocês. Muitos vídeos eu não conseguia gravar porque eu não tinha pneu, pessoal. É verdade. Vocês acham que pneu é barato? Pneu é muito caro. E eu tô muito, muito, muito feliz que essa parceria esteja se concretizando. Agradecer todo mundo aí da Pneu Store que acreditou em mim e que tá dando essa força. Muita gente deve pensar assim, pô, o Bruno é playboyzão. Eu tenho 370, mas muita gente não sabe da minha história. Não sabe o quanto eu lutei, o quanto eu estudei, o quanto eu trabalhei. Pra poder comprar meus carros que eu tenho hoje em dia. E continuo lutando, continuo me esforçando. Então, um patrocínio desse é muito importante. Eu tô muito grato, muito feliz. E vai ser muito importante pro canal. Por isso, pessoal, eu peço pra vocês, sempre que eu estiver divulgando ou falando da Pneu Store, tratem ela com muito carinho. Porque não é qualquer empresa que acredita, que apoia um canal no YouTube com umas ideias malucas como eu tenho. Vamos conhecer o depósito deles. Que, pessoal, fica aqui pertinho da minha cidade. Isso mesmo, em Itajaí. Olha só, eu fechei um patrocínio com uma empresa que tem o depósito da minha cidade. Eu sou sortudo pra caramba, né, pessoal? Então, vamos conhecer esse lugar, porque eles me falaram que tem quase 200 mil pneus estocados. 200 mil pneus. Você sabe o que que é isso, mano? Não dá nem pra imaginar 200 mil pneus juntos. É, rapaziada, se liga que aqui não tem só pneu pra cá, mano. Tem pneu pra caminhão, pra trator, tem pneu de tudo, quando é jeito aqui. Rapaziada, se liga a quantidade de pneu que tem aqui, mano. É pneu que não acaba mais. E tem mais pneu pra lá? É, muito mais. Rapaziada, esse aqui é o Ricardo, que tá me apresentando aqui o depósito da pneu. É grande demais isso aqui, né? Poxa, enorme, né? Caraca, mano. Pneu aqui pra tudo, como você já viu, né? Mostra mais pra gente aí, então, um pouquinho desse depósito, que eu tô salivando aqui. Coloca na boca a gente dentro do pneu. Pneu de carga, né? Pneu de caminhão, moto. Caraca, galera, não acaba mais, mano. Pneu, 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 pneu. E aí, Bruno, o que tá achando aí? Tá feliz? Nossa, brilho os olhinhos, né, cara? Imagina ter uma prateleirinha dessa, galera, em casa. Meu Deus do céu. Já dá pra dar uma brincada, né? Meu Deus, o ano inteiro a gente brinca, né? É isso aí, rapaziada. Pneu não será mais problema, galera. Vocês estão vendo aí, ó. Pneu, 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 pneu. Vocês sabem que pneu no drift é uma coisa muito importante, que acaba muito, vai muito rápido. A gente gasta muito dinheiro com o pneu. Então essa parceria é muito importante pra gente ir pros campeonatos sem se preocupar em acabar o pneu. E tem que gastar muito dinheiro com o pneu. Lá, mais ou menos, onde a gente tá, velho. Tem tudo isso. E vai mais até o final. Ou seja, é pneu que não acaba mais. Se liga o pneu que a gente achou aqui. 2, 9, 5, 35, 21. É grande esse negócio, né? Que carro será que vai isso aqui, mano? 21. Acho que é Porsche, esse carrão, né? Por aí. O 370 é 19. É a mesma medida, mas é 19. E é uma roda taluda, né, cara? É grande, né? 295 milímetros. Aí, rapaziada, esse é o Fábio. Vai pegar os pneuzinhos lá, que já tá separadinho, né? Vamos ver se ele é bom, hein, rapaziada? Tem até teclado na empilhadeira, mano. Vamos botar os pneus na caçamba agora, porque caçamba não é tão grande, né? Não dá pra botar um palete inteiro. A gente vai ter que organizar aí. Os caras embalaram até pra presente, pessoal. Olha só, pneu store. É, sai sempre assim, né? É. Se vocês pedirem em casa, pneu da pneu store vai vir assim, ó. Bonitinho, fitinha. Ó. Pneuzinho 18 pra gente fazer uns drift com 370. Doom up, mano. Roda 18. É isso aí, caçamba cheia. E agora a gente vai lá na borracharia montar os pneus, né? Porque pneu sem roda não rola. Chegamos, rapaziada. Estamos aqui na borracharia, mano. As rodinhas já estão desmontadas aqui, ó. As verdinhas. E agora a gente vai começar a montar os pneus. E galera, aproveitar pra anunciar mais um parceiro aqui da equipe. Bono Pneus. Eles que tem loja no Brasil todo, pessoal. É uma franquia aí. E o pessoal da Bono também faz drift. Vocês já viram? Eu gravei um vídeo com o André Bueno, que também é patrocinado pela Bono Pneus. Os caras estão investindo no drift. E uma coisa bacana, pessoal. É se vocês comprarem um pneu na Pneu Store, vocês ganham montagem e balanceamento gratuitamente aqui na Bono Pneus. É isso mesmo. Então vocês dêem uma olhada na cidade de vocês. Se tiver bom no pneu, vocês podem comprar na Pneu Store. E a montagem e o balanceamento é por conta deles. Todo cuidado pra não arranhar a minha rodinha, né? Essa rodinha é bonita. Aí o pneuzinho dos oito já montado e esse vai no 370Z, pessoal. Vocês viram que eu gravei um vídeo na chuva com o 370Z. E agora, como eu tenho patrocínio de pneu, né? A gente vai torrar uns pneuzinhos no seco. Só que eu não vou usar o 19, eu vou botar essas rodas do 370Z, que são aro 18, mas vão servir perfeitamente. Não vai sentir muita diferença. E a gente vai fazer drift com o 370Z no seco. Será que isso vai dar certo? Fiquem ligados no canal que em breve, videozinho, 370Z de drift no seco. Isso aí é vaselina? O que que é isso aí? Vaselina, né? Bom, pessoal, os caras têm tudo aqui. Balanceamento, geometria. Os caras são fera, o que vocês precisarem. Vem aqui na Bono Pneus. Falar que vocês deram por minha causa. Falar Bruno, barra 56. Não tem desconto nenhum, tá? É só pra falar mesmo. Mas a gente vai providenciar um descontinho aí pra galera do canal aqui na Bono Pneus. Vou falar com ele. Beleza, então? Já tem dois pneuzinhos montados. Agora só falta mais esses aqui. Ó o cara, é chique, né, mano? Vai queimar Neova, velho. Não, os caras são muito padrão. Os Neova vão no S15, hein? É patrão esse aí. É isso aí, então, pessoal. Os pneuzinhos já estão montados. Então, bora instalar essas rodas no carro. Rapaziada, que coisa linda essa caçamba da minha caminhonete cheia de pneu novo, mano. Pneuzinho novo. Top. É isso aí, velho. Não é mais pneu usado, galera. Agora é pneu novo. O joguinho a gente já vai montar no S15 do Bruno. Voltando o pneuzinho pra S15. Esse joguinho de Neova, pessoal, ele vai na frente do carro. A traseira não ia ser muito bom, porque é um pneu muito caro e muito bom. E o Brunão, além do S15, tem um Civic ESC, mano. Olha que carro bonitão. Pratinho e tal. Gosta de carro prata também, né? E ele tá vendendo esse Civic ESC, mano. E o carro tá muito bonito, ó. Pra quem tiver interessado nesse carro, mano, o link vai tá aqui na descrição do anúncio. E o Instagram dele também. Troca uma ideia lá com ele, que ele faz um precinho bom. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um videozinho bem curtinho, só pra contar essa novidade pra vocês. Só pra falar pra vocês que eu tô muito feliz. Um patrocínio importantíssimo pro canal, pra equipe. E agora a gente vai poder produzir muito conteúdo, muito vídeo, que eu já tava planejando há muito tempo. E não tinha condição, porque gastava muito pneu. E agora pneu não é problema, graças a Pneu História. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like no vídeo. E muito importante, também, dar aquela força, pessoal, na página da Pneu História e da Bono Pneus. Pra gente continuar nessa parceria firme e forte. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu!